O Pedro Henrique está no ramo da construção civil há 11 anos. Ele constrói casas para vender. Foi em 2017 que decidiu se associar a uma cooperativa de crédito. E foi uma decisão acertada. A decisão de vir para a cooperativa foi pela questão do relacionamento, estreita relacionamento com o pessoal da cooperativa e obtenção de crédito para alavancar as construções nossas. E ainda que as casas já construídas não tenham sido vendidas, mesmo assim o empresário consegue dar seguimento a novos projetos de construções. O fluxo de caixa não para, graças ao relacionamento estreito com a cooperativa da qual ele faz parte. Na pandemia, como em todas as áreas, o preço do material de construção civil aumentou bastante. Alguns insumos mais que dobraram o valor. No entanto, a demanda também continuou muito alta, principalmente no ramo que a gente atua, que são a construção de casas. A demanda aumentou. E junto a isso, a gente teve um relacionamento estreito com a cooperativa e nas necessidades que foram ocorrendo, eles conseguiram nos atender em relação ao crédito. Os últimos dois anos foram cruciais na vida financeira de muita gente. Diversos ramos financeiros até hoje enfrentam uma verdadeira crise nos negócios. Por outro lado, houve atividades que tiveram a pandemia como um trampolim. Um exemplo são as cooperativas que cresceram neste período, principalmente aquelas que são voltadas para o setor financeiro. Cresceram em renda, número de associados e geração de empregos. Somente aqui na Central, que cuida das agências de atendimento da maior cooperativa de crédito de Goiás, o número de colaboradores aumentou em quase 40% nos últimos dois anos. O João Pedro foi um deles. Contratado em maio, ele presta suporte comercial aos gerentes de relacionamento da cooperativa. Me candidatei, mas tem todos aqueles desafios da pandemia, né? Então, para mim, foi inesperado e muito gratificante. É, gente nova chegando. No momento em que o João Pedro dava essa entrevista, uma funcionária era apresentada aos novos colegas de trabalho. A Carla, ela é a nossa nova estudiária lá da supervisão, vai trabalhar com a Josi. Está empolgada? Bastante. Feliz? Feliz também. Espero que possa contribuir muito para o meu conhecimento e tenho certeza que vai. De acordo com o sistema OCB Goiás, atualmente são quase 13 mil empregados nas cooperativas goianas. Nos últimos cinco anos, o crescimento do número de empregos nesta área em Goiás foi de 25,5%. Já o número de cooperados cresceu mais de 70%. Esta cooperativa de crédito acumula hoje mais de 5 milhões de associados em todo o Brasil, sendo que nos últimos dois anos foram mais de 1 milhão de novos cooperados, fazendo com que a linha de crédito dobrasse, saindo de 50 para 100 bilhões de reais. As pessoas demandaram mais crédito durante a pandemia. Tanto as pessoas físicas para atender as suas necessidades diárias, quanto as empresas para manter a sustentação do negócio ou para a expansão dos negócios em alguns casos. Era 1975, em Rio Verde, no sudoeste do estado, quando 50 produtores rurais se reuniram e estavam dispostos a mudar o perfil da agropecuária. Juntos, montaram um novo conceito de produção e comercialização. Deu tão certo que hoje em dia são 9.500 cooperados. A cooperativa de beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agropecuários conta com 3 mil funcionários, está presente em 17 municípios de Goiás e tem um faturamento anual de 6,9 bilhões de reais. Para o estado, nós mandamos para os 8, 10 estados, certo? Tanto farelo como óleo de soja, milho. Mas para exportação, nós mandamos só óleo e farelo. Para a Europa como um todo, são diversos países que compram farelo, então nós mandamos para a Europa como um todo. Atualmente, existem 263 cooperativas registradas no sistema OCB Goiás, sendo mais de 300 mil cooperados no estado. E funciona como uma verdadeira cadeia em que todos são beneficiados. O dinheiro não se concentra e sim se realimenta. O resultado disso é desenvolvimento econômico e social. No cooperativismo, como o resultado é repartido entre todos os cooperados, então é um resultado diluído, pulverizado, a tendência é ele ser aplicado na região onde ele é gerado. E aí alimenta a economia local. Aquele recurso vai ser gasto num supermercado, vai ser gasto numa farmácia, numa padaria. Um objetivo, benefício de muitos. Quem começa a fazer parte dessa história consegue enxergar oportunidade de crescer em um caminho produtivo e sustentável e que une o individual e o coletivo. A cooperativa central oferece para a gente aqui, dá todo o suporte também para a gente crescer. Então tem uma vasta oportunidade aqui dentro. Então é isso, acho que tem muita oportunidade para mim aqui e eu pretendo crescer bastante.